Para iniciar o evento, a diretora do Farol da Educação, Sandra Eloísa, faz a acolhida dos presentes. Na sequência, houveram apresentações teatrais, bem como a confusão das historinhas com a autoria de Clara Freitas. Clara é estudante da escola comunitária, mas apesar da pouca idade, já se identifica com o mundo da leitura. Então, é muito bom, né, quando o nosso trabalho é reconhecido pelas pessoas, principalmente dentro da nossa cidade, porque dizem que artista da terra não é muito reconhecido em seu lar. Então, isso para mim é uma grande oportunidade de poder mostrar meu trabalho. Já entrei em um outro projeto, que vai ser lançado ao fim desse mês, E aí, estou continuando, sim, fazendo textos, fazendo poesia, fazendo para poder ou fazer teatro, ou deixar mesmo no papel, no livro mesmo. As pequenas atrizes, Júlia e Marília, falam sobre o prazer de ler. Gosto muito. Quais os livros que você mais gosta? Tem três favoritos, é A Culpa das Estrelas, O Menino do Pijama Listrado e O Pequeno Príncipe. A gente observa que não é leitura infantil, né, são livros já de adultos. Aham, eu gosto bastante de livros mais avançados, porque daí a gente vai aprendendo mais. Os livros que tu mais gosta? É, eu tenho nenhum livro, assim, preferido eu não tenho, porque eu gosto de todos. Todos que eu leio, eu me desenvolvo e vou aprendendo mais. E como é que é para ti poder fazer uma apresentação dessa? É muito bom para a gente estar incentivando as outras pessoas a lerem. No decorrer do evento, foram assistidas também a apresentação da Escola Pai, a apresentação de poesia com participação da Escola São José Operário e a peça teatral A Casa, de Vinícius de Moraes, pela Escola Neuto Neves. Em entrevista, a diretora do Farol destacou a necessidade da leitura e afirmou que esta é a base de todo conhecimento. A gente trabalhou durante todo esse tempo, a gente deixou para encerrar depois das escolas, exatamente para poder a gente concluir, assim, com chave de ouro, convidando as escolas, né. Então a gente percebeu o que eles estavam trabalhando, porque aqui também a gente trabalhava, né, porque eles vinham pesquisar aqui junto com a gente, constantemente vinham pesquisar e a gente ajudava no que podia. Aí dissemos, então vamos concluir só depois que as escolas encerrarem, né, para a gente fechar esse momento com a participação das escolas. Porque o Farol, o nosso objetivo do Farol, toda a equipe, é trabalhar em parceria com o município mesmo, porque você já sabe, Farol é da educação. Então a gente disse, vamos dar, assim, um tempo para que todos trabalhem, apresentem seus trabalhos e depois a gente convida e faz a nossa parte também, que nossa apresentação foi a... do sítio do Picapau, né, do Monteiro Lobato, o aniversário comemorando, porque você sabe que o mês que a gente comemorou agora, que a gente está celebrando, é o aniversário de Monteiro Lobato, né. Então as escolas trabalharam e nós encerramos também. A gente deixou por último por isso, para poder dar oportunidade para as escolas participarem junto com nós. E aí a gente fez esse momento lindo que vocês estão assistindo aqui, vendo com a gente, e foi muito satisfatório, porque as crianças vieram, estão participando com muita alegria. As escolas, nem todas puderam vir, claro que não dá mesmo para todas participarem aqui junto nesse dia, mas foram convidadas, né, foram convidadas, nem todas puderam vir, né, mas vai ter outros momentos para a gente estar fazendo novas apresentações iguais a essas, tá. No decorrer de todo o ano, o Farol irá realizar atividades como essa. Muitos projetos estão em vista. O maior objetivo é incentivar a leitura. Durante a tarde, aconteceu o reconto das historinhas. E para finalizar, tiveram a apresentação o papo de Vinícius de Moraes da escola Neuton Neves e um apólogo de Machado de Assis pela escola Aziz e Trabouce. E aí, meu palceiro, como é que vai? Poderia me dizer que vai ser a senha do Wi-Fi? Foi quando a gente pede te lembrar de mim, tá. Tirou sala em casa nasguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL